No dia 26 de maio, vamos ter aqui no Lar do Intendente Pina Manique, a Feira Medieval da Apisal, toda ela realizada pelos alunos do quarto ano. Às 10 da manhã, logo para começar, vamos ter uma apresentação teatral, às 11 horas vamos ter danças, 11h30 o momento musical, às 14h regressamos com jogos tradicionais, às 15h danças e para finalizar às 15h30 vamos ter um novo momento musical. Vai ter entrada livre e vai ser de forma gratuita, em que as pessoas poderão vir e ver todas as atividades que os alunos prepararam.